Seja bem-vindo a mais um vídeo aí do Linux Chips, esse vídeo aqui é um corte lá do Devops Extreme, exatamente tivemos mais de 40 palestras durante 24 horas, tá lembrado desse evento? Mano, foi sensacional, aconteceu no dia 3 de agosto aqui no canal, mano, foi foda! Então, se prepara aí pra assistir mais uma palestra sensacional, é nóis, vai! Olha só, a Pathy aparecendo aqui já, tudo tranquilo, Pathy? Tudo! Boa noite, galera, bom dia pra onde já é meia-noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Ouvindo maravilhosamente bem, sem mais delongas, ó, eu sei que aí pra ti tá sendo um puta no esforço, tenho trampo daqui a pouco, dormir e tudo mais, a loucura de sempre, já vou pegar, já vou liberar. Primeiro, eu queria agradecer muito a sua presença, Zika demais, vai ajudar muita gente, e vai ter, então, agora o pontapé inicial do nosso querido, sensacional, Devops Extreme. Lembrando que essa madrugada vai ter a Patrícia, depois vai ter o João, Camila Punk do Devops, Sebastião Weber, Rafael Benutti, Caio Delgado, Hugo Prudente, Giordano Fecchio, Jefferson Fernando, Júlio Fireman, Lucas Severo, Samuel Cavalieri, Lucas de Souza, e vai fechar amanhã o Ibrahim Cesar, lá às 6h30. Daí depois eu passo o resto da galera, porque, mano, vai ser sensacional demais. Pathy, o palco é seu. Você viu aí onde compartilha aí, já está tudo certinho, olha só, está aqui, maravilhosamente bem. Certo? Deixa eu ver como que eu arrumo aqui as telas, como que ficam essas telas, assim ou assim, assim ou assim, aqui do lado eu acho que é melhor, né? Fica bom, fica muito bom. Fica bom, né? Pathy, mais uma vez, muito obrigado e bora lá. Está começando agora o Devops Xtreme. Te vejo nas próximas 24 horas. Pathy, é com você. Ah, gente. Sejam bem-vindos para o Devops Xtreme. Obrigada por todo mundo que está aqui. A gente está começando, então, eu recebi esse convite para abrir alas para o evento. Então, estou com uma responsabilidade enorme de aquecer os motores, né? Recebi esse convite da Linux Chips e o Jefferson chegou para mim e falou assim, olha, você vai abrir o evento? Eu falei, então, tá, ok. Então, vamos pensar num assunto que seja para aquecer os motores desse evento. Porque tem uma galera pesadérrima para falar. São mais de 40 palestrantes depois de mim. Então, eu pensei em algo um pouco prático, mas no sentido, assim, de ser objetivo. Então, o assunto que eu trouxe hoje é relacionado a boas práticas no post-installation dos ABX. Então, quem me acompanhou no mutirão DevOps no dia 24, viu que eu dei um overview sobre a ferramenta e viu que eu dei algumas coisas, algumas noções a respeito de instalação. Então, teve uma galera que já saiu de lá e quis instalar e já foi mexendo os ABX. Então, eu pensei num assunto que fosse complemento para aquela aula do mutirão DevOps. E aí, eu trouxe um conteúdo que vai ser de muita utilidade. Eu acredito que não só para quem está começando agora, mas como para alguém que já meio que tomou algumas surras e ainda não pôde fazer alguns ajustes interessantes num post-install dos ABX. Falo isso porque aquilo que eu vou trazer hoje, eu já quebrei muito a cara com alguns pontos, né? Principalmente relacionado à parte de banco de dados, por exemplo. Isso lá no começo, quando eu comecei a mexer com a ferramenta. Então, eu estou trazendo algumas coisas para que vocês usem isso ao favor de vocês para começar da maneira mais correta possível, ok? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Patrícia Ladislau. Então, tenho oito anos já de experiência com TI em si, mais de oito anos. E só com monitoramento, eu já tenho mais de seis, tá? Então, assim, eu trabalho já com ferramentas de monitoramento há muito tempo. E só com os ABX já é 90% desse tempo que eu trabalho. Então, eu mexo pesadamente com os ABX. Então, toda a minha carreira foi nisso. E atualmente, eu estou trabalhando como monitor em tools admin na Natixis, né? Lá de Portugal, na cidade do Porto. E aí, eu sou uma pessoa, eu sou certificada. Então, eu tenho toda a trilha de certificação de ABX. Então, vai do ZSS até a Expert. Isso para quem é administrador, né? Porque também tem as ECU, mas eu não tenho. E eu estou nativa da comunidade. Então, eu estou ali como líder do Zabix Girls, que é uma iniciativa para incentivar as meninas a trabalharem com monitoramento exclusivamente com o Zabix. E também, para espalhar mais conhecimento. Tudo estão sempre atuando ali entre as comunidades, né? Então, focado mais na parte do monitoramento com o Zabix. Ok? Agora, falando, indo direto ao assunto, para aquilo que eu trouxe hoje para abordar com vocês. Porque o tempo é curto, eu tenho 20 minutos para falar. O que que acontece? Você instala a ferramenta, então você vai lá. Eu quero fazer um clean install do meu Zabix, né? Ou via packages, ou via search, ou algo desse tipo. E aí, às vezes, a pessoa pensa assim, ah, beleza, eu tenho intenção de levar isso para a produção. Ou, às vezes, a pessoa já cai montando um ambiente já em produção, nem passa por uma logação, uma coisa de qualidade naquele sentido. E aí, se pergunta, né? Ah, mas eu fiz uma clean install no Zabix, eu segui todo aquele roteiro, eu segui toda a documentação bonitinho. Eu posso deixar tudo no ar, daquele jeito? Posso deixar assim? Não. As minhas recomendações são justamente para que você execute determinados passos, você pense em determinados cenários que vão vir a acontecer depois dessa instalação. Então, eu trouxe aqui algumas imagens para que vocês vejam de algumas coisas, alguns cenários, algumas visões do inferno, vamos dizer assim, que você pode se deparar no post install, né? Então, você instala os Zabix, você configura, segue os passos e tudo, e depois é necessário que você faça configurações, ajustes, para que você melhore, para que você torne o seu ambiente mais performático, para que você melhore aquelas configurações, para que receba o monitoramento que você está planejando, que você está pretendendo. Então, por exemplo, eu peguei e coloquei aqui nessa imagem, na verdade, nessas imagens, algumas situações que são muito comuns, para pessoas que estão assistindo agora, e que já lidaram com a ferramenta. Com certeza, já se depararam com um ou mais desses erros, claro que eu poderia ter posto mais algumas outras imagens, mas com certeza não caberiam aqui. Então, eu trouxe, por exemplo, o primeiro gráfico, esse primeiro gráfico aqui, que ele está mostrando o quê? O monitoramento da performance dos Zabix servers, dos processos internos, que é uma coisa que eu vou falar rapidamente daqui a pouco, porque é importante que vocês tenham esse conceito. Então, nesse gráfico aqui tem justamente o consumo, como é que está sendo ocupado aqueles processos internos, como que está o comportamento, como é que está a performance, está degradando, não está. Eu tenho triggers para esses processos que estão com uso elevado, entendeu? E aqui nesse gráfico, eu estou justamente apontando um cenário onde eu tenho muitas variações e processos importantes que eles estão topando em 100% de utilização. Isso não é saudável, e a gente vai olhar mais para frente como é que vai lidar com isso. Tem aqui também a parte do histórico, então, configurações de history trends, que são o tempo de retenção de dados em diferentes tabelas dos Zabix, que tendem a fazer com que você tenha um crescimento exacerbado do seu banco de dados em pouco tempo. Então, assim, muitas vezes você se depara com isso. Muitas pessoas, no primeiro contato com os Zabix, notam um crescimento absurdo no seu banco de dados, no seu ambiente, então percebe que o disco está se esgotando rápido, conforme vão adicionando as coisas. Aqui, justamente, uma imagem aqui embaixo, que fala justamente sobre o consumo desse espaço em disco, lá no Varlib e o MySQL, por exemplo, que o MySQL é um dos bancos de dados mais comuns para a infraestrutura de Zabix, então, por isso que eu estou usando como exemplo. E mais à frente, eu vou citar justamente a respeito disso. E mensagens, por exemplo, como o Zabix Servers Not Running, que também é outra mensagem muito comum, e acontece, acontece muito comumente no post-install de Zabix, tá? Então, qual que é a meta aqui? Então, o assunto que eu trouxe é para abrir a mente de vocês a respeito de quê? Otimizar recursos de configuração. Então, como é que eu ajusto de uma forma que vai ser, como posso dizer, mais adequado para que eu dê continuidade, para que eu escale, para que eu tenha tudo muito bem configurado para funcionar como esperado? Então, dessa forma, você vai iniciar da maneira mais adequada possível dentro das suas possibilidades, né? Por causa dessas boas práticas. Claro que aqui eu não estou trazendo tudo, eu estou trazendo apenas experiências que são muito comuns e coisas, por exemplo, que eu já lidei na minha experiência e também observando colegas, por exemplo, que trabalham com isso. Evitar problemas. Eu coloquei aqui até talvez não tão futuros, porque de alguns problemas que eu vou citar aqui, tem uns que não demoram tanto a acontecer, tá? Então, dependendo de como que você configurou, como é que você instalou ali, ele acaba acontecendo mais rápido do que você pensa. E a questão de estabilidade e você ter uma autonomia melhor do ambiente. Então, se você tem um negócio bem configurado, se tem um negócio bem acertado, como muitos dizem, e seguindo ali algumas boas práticas, a tendência é que o teu ambiente tenha uma saúde boa, uma saúde performática muito boa, tá? Então, aí vem. Meu ambiente está pipocando de alertas do tipo busy processes. E o que isso quer dizer? Então, às vezes, você acaba de instalar o teu Zabbix, você começa a adicionar hosts lá e você está configurando, você está super otimista ali e tal. E aí, dependendo da quantidade de itens que você está pondo para monitorar, a frequência disso, como que você está tratando esses dados, você começa a pensar assim, poxa, está começando a pipocar trigger aqui que eu nunca vi na minha vida. Eu preciso entender como isso funciona e como isso é importante para o meu ambiente. E o Zabbix Server tem vários processos internos. Então, eu peguei e elenquei aqui alguns deles. Não se preocupem em gravar isso agora, porque essa apresentação, esse conteúdo está aqui agora, eu vou subir lá para o repositório do Mutirão DevOps, tá? E aí, vai dar para acessar lá e vocês podem ler depois com calma. Mas, assim, por exemplo, você tem aqui processos internos dos Zabbix, que eles são responsáveis por determinadas funções que os Zabbix Server desempenham. Então, o entendimento básico, muito básico mesmo, citando uma das características do componente Zabbix Server da arquitetura, é que ele é o cérebro da coisa. Então, ele é o cara que é responsável por fazer cálculos, ele é o cara que é responsável por fazer o processamento, ele é o cara que é responsável por manter aquele ambiente, coordenar os outros componentes. Basicamente é isso. Tá assim, bem diretamente. Então, por exemplo, dentro dele, vocês têm esses processos que eles são responsáveis por desempenhar funções. Então, por exemplo, tem o Alerter, que é o responsável por enviar as notificações, então é ele que vai mandar as notificações quando der alguma coisa ruim, vai enviar para as mídias definidas, um Telegram da vida, um e-mail, etc. Configuration Sensor, que é o Sinker, que é o cara que vai pegar, gerencia o cache dos dados de configuração, então existem os dados de configuração que os Zabbix mantêm, tá? Na parte do banco de dados, então o banco de dados é responsável por não só guardar os dados coletados, como também essa configuração, e existe um tempo que ele vai lá e sincroniza, então isso são detalhes desse processo interno, tá bem? O Discovery, da parte de descoberta de rede, o Scalator, que é o cara que, às vezes, é que ele é responsável por justamente escalar, e aí, por exemplo, você cria uma action lá, que vai, primeiro vai executar um comando remoto, depois ele vai notificar alguém, então o Scalator é responsável por tratar todo esse fluxo do que fazer se aconteceu algum problema, que foi definido numa action, tá? O History Sinker, que, como o próprio nome diz, é o sincronizador do History, então ele via para escrever no banco de dados aquilo que foi coletado, o HTTP Puller, que é a parte do monitoramento web, e o Unreachable Puller, que é responsável por verificar, ele é o Puller, ele é semelhante ao Puller, que é um dos processos internos mais conhecidos para fazer as verificações da forma passiva, resumidamente isso, mas, no caso, ele é um Puller para aqueles host que estão inacessíveis, então você tem um processo para aqueles que estão inacessíveis e um processo que são para os host inacessíveis, tá? House Keeper, que é a parte de remover, é o mecanismo dos ABICs para que remova os dados antigos da tabela History Trends, para que ele fique otimizando e não guardando coisas velhas, então, basicamente, é isso, e você define isso no arquivo de configuração. A parte de Self Monitoring, que é justamente isso que nós vamos tratar agora, que é o monitoramento interno do próprio Zabix, para ele saber como é que está a saúde dele, tá? E os demais processos, tá? Então, não vamos focar em detalhar todos eles, mas é importante que vocês conheçam esses processos internos, para você, depois que instalar, saber o que fazer, aonde olhar, e saber o que você vai ter de métrica, para falar assim, opa, meu ambiente não está bom, não. Tá? Então, assim, o que isso quer dizer? Ele quer dizer que se um dos processos, um ou mais processos internos, estiverem alarmando, dizendo que, assim, eu estou sobrecarregado, eu estou topando, eu estou acima de 75% de uso, eu não estou funcionando como esperado, tá? Então, isso está degradando performance, isso ou vai degradar performance, então, isso vai atingir diretamente o desempenho do meu monitoramento, tá bom? Então, o que acontece? No self-monitoring, o próprio Zabix fornece esse monitoramento, então, existem esses processos internos, e depois que você instala, logo de cara, nativamente, você tem o Zabix server, lá, como host cadastrado, e a ele associado, os templates específicos, o template específico para esse monitoramento. Tem também isso para a proxy, então, ele também checa a saúde do proxy, justamente porque ele faz várias funções semelhantes, funções de coleta, né, e hoje de pré-processing, que são funções que o Zabix server também faz, então, você precisa olhar a saúde desses proxies também, e você tem template para ver como que ele está funcionando, como é que está a saúde dele, tá? Esse link aqui, eu não vou clicar para não perder tempo, mas vai estar lá no material, vocês cliquem e podem dar uma olhada nas chaves específicas que são disponibilizadas nos Zabix, para que você olhe métricas específicas de self-monitoring, tá? Então, ao acessar isso daqui, vocês vão ver que vai ter uma tabela, deixa eu ver se eu consigo só mostrar para vocês rapidamente. Ó, por exemplo, os internal checks, que são as checagens internas. Então, você vai ter aqui uma tabela dos tipos de checagens suportados, e aí tem tudo aqui, toda a descrição, a chave, né, que existe e toda a descrição. Vou pular daqui, já para a interface do meu Zabix, para mostrar para vocês onde que vocês vão buscar essa informação e como vocês vão visualizar. Então, por exemplo, eu estou aqui no Zabix, eu estou no Zabix 5.0 LTS, e aí, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, por exemplo, no Dados Recentes, já estou aqui com o meu Zabix server escolhido aqui, filtrado. Eu vou condensar aqui e vou pular para a terceira página, a segunda página, peraí. Perdão, gente, peraí. Só pegar aqui o Zabix server. Isso aqui que interessa para nós. Pronto. Eu tenho aqui, então, um, eu tenho de 1 a 50, 53 itens, porque está paginando de 50 a 50 resultados, tá? Então, tudo isso daqui está vindo através de um template que está associado ao host Zabix server. Ó, configuration. Eu vou aqui em templates, deixa eu aumentar mais um pouco. E aqui eu tenho um template que justamente faz esse monitoramento, tá? Então, tem nele, tem nele, todas as métricas que ele considera necessárias para que você olhe o desempenho do seu ambiente, tá? Então, só para vocês terem ideia, está aqui o template. Os itens todinhos. E são justamente, muitos deles justamente estão dentro dessa tabela, então, depois vocês olhem como é que vocês vão trabalhar com isso, tá bom? Olhe isso daqui e acompanhe através dos gráficos, por exemplo. Então, se eu vier aqui, ó. A big server. gráficos. Deixa eu diminuir aqui para ficar bom para vocês. Ok, gráficos. Deixa eu fazer um filtro aqui. Eu quero o gráfico de desempenho. Por exemplo, aqui, ó. Eu quero saber como é que está a parte do meu processo, a ocupação, o porcentagem de ocupação do meu processo aqui. Então, eu vou dar um apply aqui. Ele vai filtrar para mim. Isso aqui é importante olhar. Se isso daqui tiver com altas taxas de ocupação, eu preciso sempre estar olhando como é que está a saúde dele, tá? Então, eu vou pegar e se isso daqui tiver topando alguma coisa, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou abrir o arquivo conf. Então, o Zabx server tem um arquivo de configuração onde você define quantos pullers você vai iniciar, como é que vai funcionar o housekeeper, como é que vai funcionar a parte de caches e tudo mais, tá? Então, tudo isso você vai definir, você vai aumentar os valores aos poucos lá no arquivo de configuração. Então, você altera aquele arquivo de configuração, insere os valores aos poucos, vai sendo prudente nisso, não sai aumentando tudo, porque você precisa respeitar a questão daquilo que o... a quantidade de processos que o sistema em si suporta e também você precisa respeitar o fato de que essas informações, tudo isso vai ser trabalhado junto com o banco de dados. Então, muitas vezes, você vai obter um erro por causa de um ajuste que você fez no arquivo do conf. Você vai ter um too many connections, alguma coisa do tipo e aí vai acabar, desculpa o termo, mas cagando todo o seu monitoramento. Então, você volta as configurações ou olha novamente, seta o seu Zabx server conf da forma correta e vai olhando e vai administrando isso da forma mais sensata possível, tá? Então, é aqui que você vai ver, então, quem for instalar, já observa, se acostuma com isso, observa o comportamento. Tem muitos outros gráficos, eu não vou conseguir mostrar agora, mas tem muitos outros gráficos que é interessante que vocês têm o costume de olhar, analisar para vocês conhecerem a saúde do ambiente, tá? Aqui, deixa eu voltar aqui. Tá. Então, aí falando do arquivo de configuração, então, isso que eu fiz referência ainda agora é justamente o turning do conf file. Então, ele vem por padrão, ele vem com os valores de full, então, o máximo que você faz quando você segue os procedimentos das Zabx para instalar, ele fala assim, ah, tu coloca apenas a senha, o usuário do banco e alguma coisa ou outra que você ajusta. Aí, quando você precisa fazer, refinar essas configurações, você vai estar fazendo o turning dos seus Zabx conf file, tá bom? O do server ou do proxy, tá bem? Então, igual eu falo aqui, uma situação muito comum é iniciar o monitoramento e deixar o ambiente com as configurações de full da instalação. Então, façam as suas instalações e tudo, mas nunca se esqueçam de revisar tudo isso e adequar para o teu ambiente, tá? E isso é independentemente da forma como foi instalado. Então, ah, instalei via package, ok, configura. Ah, eu instalei via source e eu defini um monte de parâmetros lá compilando aqueles arquivos lá do targz e tudo mais. Não importa. Ajusta para o teu ambiente, tá bem? E aqui eu coloquei um link para vocês depois consultarem mais detalhes a respeito disso. Tá bom? A parte do banco de dados. Eu coloquei opcional, porque varia muito de ambiente para ambiente. Então, assim, se você tem a tendência de ter um ambiente muito pequeno, um ambiente relativamente tranquilo, você não necessariamente vai precisar tunar esse banco, mas é notório que você precisa pensar em como vai se comportar o seu banco, como que vai ser a saúde dele se isso crescesse, se o ambiente ficar muito large, entendeu? Então, às vezes, é necessário tomar medidas, como, por exemplo, afinar bastante a questão do housekeeping, porque ele é um processo que, quando ele está em execução, ele está ali focado em fazer essa limpeza, ele está ali fazendo com que o banco de dados trabalhe bastante e isso pode degradar a performance do seu ambiente. Então, é importante que você fique de olho para que o housekeeping, em vez de ser um auxiliar, não se torne um problema. Dado quando você começa a ter problemas demais com ele na hora que ele está executando aquela limpeza da tabela Trends e History, que são as maiores tabelas dos ABICs, você precisa pensar se é uma boa você fazer um particionamento. Então, eu deixei um link aqui que eu recomendo para que vocês olhem da parte de particionamento do banco, isso relacionado ao MySQL. Bom, mas é um link, eu não vou demorar nisso, mas é um link que eu vou arrumar depois na apresentação porque está mandando para o lugar errado, mas ele vai direcionar você para o procedimento. Então, ele vai entrar em detalhes explicando o que é cada parâmetro, o que você precisa fazer, o porquê que você está configurando aquilo e aí você pode usar isso no ambiente. Então, pega um ambiente de teste, testa isso primeiro, claro, não sai fazendo isso em produção e entenda como funciona, tá bem? Ele vai particionar as tabelas, ele vai ter uma, ele vai ter uma, ele vai precisar que você vá no front-end, por exemplo, aqui na parte de configuração. Aqui, housekeeping, ele vai pedir para que você venha aqui e configure isso de uma maneira adequada para que aquilo funcione. Por quê? Aquilo que tiver lá no particional da sua tabela, ele vai passar a ser mais válido do que qualquer outro parâmetro que você colocar aqui. Então, preste muita atenção, siga, tem outros procedimentos próprios das ABICs voltados para isso e eu estou falando isso para banco de dados mais que ele. Para quem for trabalhar com Postgre, tem um pessoal que está trabalhando bastante com Postgre associado com Timescale ODB, é uma coisa mais recente, mas são bastante elogiados porque ele tem os seus próprios mecanismos até nativos para melhorar essa questão do banco de dados, tá? Então, performático e tudo mais, tá bem? Conhecer os caminhos dos logs e comandos. Uma coisa que, às vezes, a gente peca muito quando a gente está conhecendo uma ferramenta é justamente não saber, não ir atrás da questão básica do troubleshooting. Você vai precisar disso. Não só para você ver se o tuning que você está fazendo do teu Zabix server está funcionando como o esperado, se ele está se comportando como se deve, como também para você descobrir alguns erros que, às vezes, não estão sendo explicitamente exibidos para você. Então, por exemplo, slow carries que são consultas que estão indo mais devagar do que o esperado, né? São carries lentas. Você vai ver isso se tu abrir o log do Zabix, né? Então, por exemplo, eu preciso olhar aqui. Deixa eu puxar para cá. Eu preciso vir aqui, então, por exemplo, e saber dar um clear aqui. Eu preciso, por exemplo, vir aqui e saber se o meu Zabix não está com uma carry lenta ou algo desse tipo. Então, é esse cara que eu vou acessar, tá? Então, por exemplo, o var log por default geralmente é o var log Zabix server log. A não ser que você tenha feito uma partição lá no teu servidor e tudo e você destinou isso para lá. Então, você é responsável por saber para onde que está indo esse log. E isso você aponta lá no Zabix server conf. Tá bom? Então, basicamente é isso. Então, tá. Aí eu deixo aqui. Ele startou. Então, ele parou nisso. Ele não está exibido nenhum erro. Ok. Mas quando você precisa fazer um chute, precisa olhar se as coisas estão finas, estão como esperado, você consulta esse cara também. O mesmo é válido para o proxy. Só muda ali. A nomenclatura do elemento. Para o Java gateway, componente de monitoramento do Java, mesma coisa. E igual também para o agent. Então, importante conhecer os arquivos de configuração dos seus componentes e os logs para você ter onde recorrer a essas informações. Ok? Aqui, por exemplo, BI, para pegar o arquivo de configuração, geralmente por padrão, é aqui. Deixa eu só fazer um tab-tab aqui. Por exemplo, aqui nesse etc.zabi, que é onde é o default dele, tem a configuração do agente, do java gateway, entre outros. Então, aqui eu tenho os parâmetros que eu preciso ajustar. Então, aqui eu tenho... A chute dura que está escuro esse negócio. Isso vai demorar muito. Mas, enfim. Aqui, a gente vai ter... Esse arquivo aqui, vocês vão ver que tem algumas coisas realçadas. Mas tudo aquilo que você já definiu e já editou lá na hora da instalação, ele já vai estar como branquinho, entendeu? Por exemplo, aqui na minha visão, como ele está. E o resto vai estar tudo comentado. Então, vai estar com valor default. É importante você conhecer esses... O que significa cada parâmetro desse que você pode alterar no Zabix Server Conf, no Proxy Conf, no Agente Conf e no Java Gateway Conf. Então, conheçam os seus parâmetros. Isso é muito importante. Tá bom? Ok. Conhecer os caminhos dos logs. Então, é importante que você conheça nos primeiros dias. Otimização de templates. Seus templates que vêm nos seus Zabix... Os Zabix... Você precisa entender que eles são para te auxiliar, mas não necessariamente você tem que usar eles da forma como eles estão ali. Por que eu falo isso? Porque você vai precisar refinar algumas coisas. Patrícia, que coisas? Os seus templates, eles vêm com itens, vêm com gráficos, vêm com uma série de coisas já prontas para que você possa configurar e adequar para a tua necessidade. Então, por exemplo, se eu vier aqui no template, o próprio template do Zabix... É... Observer, eu tenho aqui os itens. Então, eu preciso refinar o quê, por exemplo, aqui nos itens? Meu, o intervalo. Será que eu preciso de cada item? Eu estou só citando os Zabix server, mas você precisa olhar também a criticidade. Às vezes, eu realmente preciso desse intervalo de item aqui de um minuto. Então, já vai ficar verificando a cada um minuto. Às vezes, eu tenho uma coisa que eu só preciso a cada cinco minutos e outra eu preciso checar uma vez no dia. Então, refine os seus templates. A mesma coisa é válida para você setar. O armazenamento na tabela history e o armazenamento na trends. Quanto tempo você precisa daqueles dados no modelo... No modo history? Quanto tempo você precisa dos trends? Ah, eu preciso somente de 30 dias. Meu, você precisa padronizar isso. Então, organiza os seus templates, tanto em questão de nome, em questão de parâmetros, de intervalo, nomenclaturas, tempo de retenção, tá bem? e desative aqueles que não são úteis. Isso vai reduzir imensamente não só o tempo de processamento que você tem que deslocar para aquelas funções, né? Que, às vezes, nem eram tão necessárias e você estava ali coletando, como também você vai economizar espaço no banco de dados. Foquem nisso, organizem seus templates, vejam se, às vezes, a própria organização tem uma necessidade de ter uma nomenclatura específica para identificar algumas tecnologias ou sistemas. e isso é uma das coisas que eu considero bastante importante. Então, revisem templates nativos, tá? Os que vêm já na instalação, como aqueles que você pega no Shares Abix, no GitHub por aí da vida, ok? Uso de macros. As macros, elas ajudam muito. Então, pesquisem sobre macros nos Abix. Isso daqui vai fazer com que você possa exportar de uma forma mais fácil para que você reduza entradas manuais, tá? De informações muito detalhadas. E isso, assim, eu acho que é uma das coisas mais boas práticas que, às vezes, você não tem essa malícia, não tem essa expertise no começo. Mas isso aqui faz uma diferença enorme. Então, partindo para a dica Zeta e já indo para o final, um conselho que eu dou, desabilite o admin user, tá? E isso vai facilitar super a auditoria do ambiente. Então, se você tem mais de um administrador, mais de uma pessoa que mexe nos Abix, que administra ali, faz configurações, aplica coisas, mudanças e etc, você desabilita e deixa com que cada usuário tenha o seu, tá bem? E use e abuse das configurações de permissão, tanto de host groups como de grupos de usuário e demais coisas, porque tudo isso faz uma diferença enorme na administração. E isso você vai pegando com o tempo. Não é tão crítico, mas é uma dica bastante interessante do que diz respeito à segurança. Se você precisar fazer uma auditoria, alguma caca que aconteceu, você sabe como fazer, tá? Quando necessário, repense muito bem se você precisar já de cara ter alguma coisa de criptografia. Então, veja, isso não é uma necessidade, mas é algo que você precisa pensar, dependendo de onde você está trabalhando, o que você vai estar coletando, etc. Recurso de backup, já pense que você está montando um ambiente para que ele fique, um ambiente para que ele entre produção, então, repense em ter um backup disso, tá? Não é deixar ter um monte de tempo, às vezes você perdeu um monte de configuração, porque você não tinha um plano de backup, não tinha uma agenda de backup, um export daqueles arquivos de configuração. Prefira os recursos nativos, isso ajuda bastante o Zabbix a ser mais performático, então, prefira as integrações, quando houverem, então, cada vez que sai uma versão do Zabbix, ele avança nessas integrações, ele traz para dentro dele, dentro do código dele, dentro das integrações dele, cada vez mais recursos nativos com as tecnologias que a comunidade pede e que eles enxergam a necessidade de mercado, tá? Então, tenha preferência por isso, e aí você recorre a integrações de terceiros, né, customizadas, quando necessário realmente, tá bom? É mais fácil de gerenciar também as migrações e upgrades, então, você faz isso de uma forma mais automática e fica menos dependente de ter que, ah, eu preciso me preocupar em pegar informações que eu acabei customizando ali, migrar para o ambiente, os scripts e tal, 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 tá? E reduz custos extras que possam ser desnecessários a ferramenta. Então, basicamente, de uma forma, assim, super rápida e resumida, é isso, tá? Documentação e recursos disponíveis, vou deixar isso nos slides para vocês continuarem acessando, são as mesmas coisas que estão no que eu passei no mutirão DevOps, estão aqui. Se desejar desenvolver e contribuir, tem o GIT dos ABICs, tem o código público, você pode estudar lá como é que funciona o código, tal, tal, tal. O shared scripts, tem coisas que vão estar lá no Apple, que são justamente compartilhamento de materiais e templates e outras coisas mais, tá? materiais em PDF e tudo, então, desenvolva, se desenvolva, desenvolva e contribua. Eu sempre gosto de pensar nisso quando a gente fala de Zabix. A comunidade, isso daqui, é só buscar qualquer um desses links aqui, você vai ter material, você vai ter o Telegram da comunidade Zabix, que é a maior, onde tem maior quantidade de pessoas, onde tem uma galera muito boa lá que dá um suporte muito bacana. E, por final, os meus contatos, eu deixei aqui uma frase, uma recomendação, que é o seguinte, continue buscando aprimorar teu ambiente de monitoramento, pois suas habilidades em diversas tecnologias sempre seguirão o mesmo caminho. Eu sempre falo o seguinte, quem trabalha com monitoramento e quer avançar, se explora essa área, essa sub-área, vamos dizer assim, se desenvolve muito bem. São muitas tecnologias envolvidas, você precisa entender pelo menos o conceito e a base de como que você vai fazer funcionar da melhor forma possível e o teu conhecimento cresce muito. Então, basicamente, é isso. Eu dei minha contribuição, eu já passei seis minutos no meu tempo, eu quero agradecer para cada um de vocês que estiver aqui agora, desculpa a velocidade, falei no 1.5, mas eu precisava passar isso para vocês. E, gente, curtam o evento, eu vou ficar mais um pouco também, porque eu quero ver um pouco da próxima palestra, daqui a pouco eu faço uma pausa e continuo amanhã, porque, né, trabalho, espera, né, Jefferson? E é isso, galera, aproveitem o evento, a gente fez com muito carinho e é isso, um beijão, se cuidem e é nóis. Sensacional demais, Paty, muito bom, como sempre, você arrebentando, arrebentando, muito bom. Ó, lembrando sempre que quem quiser continuar a perguntar qualquer coisa com a Paty, colem lá no Twitter dela, digita aí, exclamação, Patrícia, se você está lá na Twitch, você vai ver as redes sociais dela para que você possa seguir e assim tirar todas as dúvidas. Aqui, infelizmente, não dá para fazer as perguntas porque é muita gente participando. É, e eu de olho no horário ali, mano, eu estou igual você, eu estou com uma unha descascada aqui, mas valeu. Beijão, se cuidem. Valeu, se cuidem. Tchau. 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 Tchau.